Fala galera, eu sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo aqui com vocês, um vídeo muito brabo, que no caso vai ser do canal dos caçadores de lenda elite. Nesse vídeo a gente vai estar reagindo aqui com vocês, quebramos a caixa d'água e achamos algo pior na lenda da herdeira. É um vídeo que foi postado aí 3 semanas atrás, tem mais de 547 mil visualizações e mais de 36 mil likes. Então a gente vai estar reagindo do início ao final aqui com vocês, espero que vocês gostem bastante. Lembrando um detalhe muito importante, se vocês vêm alguma coisa diferente durante o vídeo, é só você comentar aqui embaixo, tá? Deixa seu comentário que é muito importante, você pode comentar até mesmo sobre o vídeo, elogios, sugestão, ou até mesmo algum vídeo que você quer que eu reaja e traga aqui no canal pra vocês, tá? Então bora começar, sem nenhuma enrolação nessa intro, aqui no início com vocês. Então bora começar logo. Vídeo já está aberto aqui no computador, então bora dar o play. Salve, salve galera, eu sou o Boto BC, eu sou o Boquinha, eu sou a Dani, eu sou o Gu, eu sou o Gui, eu sou o Renato Garcia, eu sou o Renan, e juntos nós formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite, os mais bravos. Bom, galera, vocês sabem que... Tá todo mundo ali, caramba! ...da passada que vocês estão acompanhando, e bom, a gente achou uma coisa muito interessante. Seguinte, ó, encontramos essa maleta, essa caixa dentro de uma caixa d'água, é isso mesmo. Aqui, na lenda da herdeira, a gente encontrou essa maleta simplesmente enrolada nesse plástico. Muito bem enrolada, olha aí. Muito enrolada, e assim, era o último lugar que a gente imaginaria, mas assim, pra quem não tá acompanhando, né, o Ouja, ele deu um sinal, né, ele caiu, assim, do telhado, perto, né, dessa caixa d'água, no qual o Renato foi olhar. E simplesmente encontrou isso aqui, e dentro dele tinha uma coisa... Aquela chave, né, uma chave, tinha uma chave dentro da maleta, que, tipo, essa chave, eu acredito que vai levar a gente ainda em algum lugar, essa chave ainda, aquela... É antiga, é pra ter o quê, uns 40 anos, 50 anos, deve ter mais ou menos isso daí, e eu acho que não tinha só essa chave ali dentro dessa maleta. E eu queria saber por que que chamaram eu. É, você é o mais bravo, pai. Não, eu não tô entendendo nada. Você é o mais bravo. Bom, galera, eu chamaram você porque você tava no momento que a gente tá chegando hoje, e caiu a pedra. Então, a gente, dentro da caixa d'água dessa casa, que tava durando há muito tempo, trouxe a maleta, essa maleta tá dentro da água, com certeza, uns 10 anos, ela se dissolveu, e a única coisa que a gente encontrou dentro da maleta foi a chavinha que tá ali bem guardada. Ok. E vocês acham, o que que você acha que tem lá dentro? Você acha que ela dissolveu e tem mais coisas lá dentro? De verdade, porque tava muito bem escondida essa chave, então eu acho que provavelmente não deve tá junto da chave, mas alguma coisa deve ter junto com a maleta, porque ela dissolveu, ela quebou. Pode ter. Deve ter alguma coisa que pode mostrar o que pode ser a chave, tá ligado? Eu vou dizer um negócio pra vocês. Como é um pacto, e o pacto quando tu faz em muita grana, pode ser que não seja só esse lugar, só essa casa. Tá entendendo? Porque já apareceu moto, já apareceu essa casa, pode ser que tenha um outro lugar que a gente não saiba, essa chave seja de outro lugar. Se um pacto entre uma família, foi feito há 10 anos, não acumularam só um bem. Um bem, isso que eu tô falando. Pode ser, legal. Então, ó, é o seguinte, então vocês falaram... Faz sentido, tá? ...esvaziar a caixa d'água da herdeira, cuidar que a água tá podre. Gosta? É, ó. Então vai lá. Descobri, porque chamaram eu então e me deram uma chave lá dentro do carro. Tenta quebrar a caixa d'água, sei lá. Um alicate de pressão. O Renato não vai. Quando vocês encontraram esses bichos, ó. Quando vocês encontraram, me chamam. Mas acho que é melhor pro banheiro, viu? Tentar... Ah, tentar quebrar aquele cano. Mas é no corredor. Ah, se você quiser estudar uma nova estratégia, mas tem um cano ali que vem da caixa d'água. Eu acho que vale a pena fazer escorrer, falou. Numa dessa dá pra esvaziar pelo cano e menos trampo. Vamos lá ver, então. Tem cano. Vamos lá ver, vamos lá ver. Os chuveiros. Eu acho que o cano dá uma olhada aqui também. Mas será que não tá entupido? Tanto tempo, tanta sujeira que vai ter. Eu também não gosto, mano. É uma casa que, tipo... Ela não me dá medo, mas dá um calafrio, sabe? Ih, galera, aqui pelo banheiro esquece. Não tem um cano aí? O cano tá vindo aí, ó. Mas esse cano eu acho que é só da casa. Não vai da caixa, ó. É. Bota fogo que estoura essa caixa d'água aí. Vai ter que ir lá na caixa. Acompanha fogo na caixa d'água que daí ela... Estoura. Esse cano não vem da ela, então? Não. Não. Então vamos lá por fora, então. Vamos lá por fora. E a casa, mano? Não, vamos entrar na casa, não. Vamos entrar na casa aí. Vamos lá. Vamos embora. Só que eu via... Vai ter que subir lá mesmo, então. É aquelas antigas, filho. Paradas ali. Com amianto. Não, não é de cimento, né? Não, é... Tipo amianto, tipo amianto, assim. É amianto mesmo. É tipo o mesmo material daquelas telhas de Ternit, né? Cuidado aqui. Vai atrás, viu, morto? Tô junto. Vai, galera. Acompanhe. E tem que ir logo antes que essa tocha acaba, viu? A gente tá no cardidão, tem mais uma. Ah, tá. Boca, boa sorte, Boca. E a pilantra, hein? Ô, Boca. Oi, amigo. Você é o mais bravo, Boquinha? Mais bravo, Boca. Eu tô com você, Boca, tô com você. Eu vi a pilantra mesmo, hein? Jogaram no foguete do... Rabo de foguete? Jogaram no sua traseira e deixaram. Ah, ele lá, ele lá, ele! Bora, gente. A lona aí, Igor. A lona aí, Igor. E o Boquinha agora, Igor? Não tem nada de barrepa aí, não? Nada. Se quiser dar uma escoronhada aí, ó. Tem muita água dentro, senão é pra virar, mano. Pra virar. O peso... O peso que é isso aí. O que é isso aí? É pesado, hein? Ô, Boca. Eu acho que o certo é você passar pro lado em cima da parede. Pô, mas tem um cano, mano. Deve ter um cano. Ô, louco. Por onde essa água sai? Tem que ter um cano. Mas é uma grossura. Isso aí? É uma grossura. Se tivesse um cano, se tivesse um ferrinho e um martelo. Imagina se estourar isso tudo de uma vez. Nossa, Boquinha, você é o cara. Vai pra baixo agora. Quebra mais, Boca. Quebra mais. Ai, diabo do meu toy. Ah, já tá indo, ó. Faz um furinho desse aqui embaixo, Boquinha. Gosta a vez? Olha o ferro que é muito grosso, Renato. Ah, na curva? Na curva é... Nossa, caiu água até na lente aqui, mano. Nossa, que água que pedido da boca. Tá aqui, pariu. Ah, mas tá aumentando, ó. Tá fazendo um furinho aqui em mim. Nossa, Sara. Agora, agora... Agora segura. Viu? Viu, que dor. Arnito. Viu, tá aí? Não, eu vou no voo aqui dentro, só que fora. Aê, Boca. Foi pra isso que eu faço, Cê. Vixe. Puta que pariu. Não vai pra ficar aqui, não. Nossa, senhora, tá febendo. Boquinha, vai ter que seguir um rumo mesmo, hein? Viu, vamos analisar bem, que não vai sair nada ali. Tá vindo pé agora. Tá. Melhorou? Caramba. Bastante. Melhorou, Pedro? Melhorou, melhorou. Se nós vermos que talvez não caiu nada, vai ter que subir um lá em cima pra dar uma viriguada lá em cima. Saber, saber o bote de ar. Não, não, não conseguiu. Nossa, biola. O bote dá pra ir lá, ó. Biola. Caramba, tanto de água que já... Não consegue uma escada, não aguenta, amor. Já caiu aí. Não consegue uma escada, não aguenta. Vocês fecharam o registro lá? Achei que ficou lá, né? Abandonada, como é que mais tem água? Não pode parar nunca. Não pode parar nunca. Não pode parar nunca. Não tem um encanamento na rua. Boca, quer subir lá na coisa lá? Na onde? Eu subo aí também com você. Lá aí. Aonde? Sobe no telhado que eu vou lá com você com a câmera. Bota só o registro, às vezes eu vou ver se eu vou pra dentro. Tá. Vai que eu passo a próxima pra ele. Nossa, tá vindo muito de água. Que monjenta, velho. Pera aí, Renan. Hã? Pera aí, quer dizer, Renan. Vai atender a segunda, Renan? Toma aí, Renan. Não sei. Não sei quando tem o navio cá. Segura aqui, você. Pera aí, Renan, rapidinho. Ixi, tô com a mão no manhado. Eu posso subir, Renan. Tá gravando aí. Será que é a tocha, Lu? Aí. Pera aí, eu fico aqui na coisa. Não dá pra ver nada. Pera aí, Renan. Pera aí, Renan. Se você tem que tirar a câmera, é que eu... Você vai ter que tirar essas ternis daí. Eu tiro. O que é que é isso aí, Renan? Renan, vai uma pereré cair dentro. O que é que você fala? Ixi, eu caio na escada. É, Renan. O que é isso? Ixi, viado. O que é isso? Tem uma pá aqui, viado. Ixi, Maria. Tem uma pá. Tem uma pá aqui. Oxi. Aham. Tem uma iluminação melhor? Eu acho que tá melhor. Não, agora... Putz, merda. Agora fechou o esquema mesmo. Agora fechou as pistas. Tem uma coisa... Tem uma coisa... Tem mais nada, não? Tem mais nada, só isso. Tem uma coisa que o cagarinho enterrou, mano. Tem uma boia ali, ó. Tem uma pereca ali, ó. Tá louco um pouquinho. Ô, pô, vou jogar pá aí. Cuidado pra cortar eu aqui, ó. Vem, 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 hein. Pronto. Vamos jogar. Vamos jogar? Aí. Renan, deixa eu abrir mais ali, pra ver se tem mais alguma coisa aí. Tá. Quer que eu bata aqui? Tá. Só bater ali que quebra? É. Bate com as costas do alícaro. Isso aí mesmo, aí mesmo. Boa, você tá voando ali na cara. Cuidado, é o melhor eu sei aqui, hein, bô. Pera aí, então. O que que é vindo lá de cá? Não. Ó, mas toma cuidado aí, não pisa não no teatro, não, hein. Nessa parede, Caíça. Só pisa na parede. Caí, pelo menos é a parede. Pelo menos é a parede. Segura na caixa da água, aí. Tem medo de esvaziar a caixa da água, ela fica leve. Espiou, hein. Mas que não, isso aqui é um piso, velho. É uma boa pensada. Vai acabar a tua fé. Vai ser ruim de quebrar essa parte mais de baixo ali, que é canto... Isso, tu boca, aí sim, hein. Ele andou demolindo a casa por aí, né? É. Vou abrir as caixas d'água. Nossa, agora vai... Agora vai acabar de... Hã? Não, não, não consegue ver, porque ainda falta um pouco pra poder esvaziar. Pior que nem dá pra ver o fundo, ó. Mas tem uma... Tem um pote ali, ó. Não consigo ver nada, mano. A câmera tá mais clara do que a minha... Daqui pra baixo é água, hein, velho. Segura aí, né. Não, tô de boa, gente. Agora eu vou coberto pra louco aqui, né. Quebra a caixa d'água, desmonda. Tá tudo pro chão. Pega uma madeira ali, um caibro, dá um... Descada vai explorar na caixa d'água. Ih, é que alto, hein. Bote aí nessa caixa d'água, quebra inteira. Lança essa... Lança essa tocha aí. Vou tacar no chão, hein. Você tem um martelinho? Esse é o martelo. Cuidado aí, boca ao fogo. É duas marteladas, acabou o porro. Agora sim, moleque, agora não é que consegue. Mas vai ter nada, não. É, eu acho que é safar mesmo, viu. Né? É... Não, eu tô vendo pela câmera agora. Tem tijolo só. Só tem um tijolo, ó. Dois tijolos aqui e vamos lá. Porque a nossa vista aqui, moleque, tá preto. Tipo, o chão tá preto. Água. Acho que é isso aí mesmo, né. É. Eu achei que ia ter outra coisa ali, mas... Não tem mesmo. Quem que fez a lista de ferramenta pra essa operação? Lobô. Eu vou dar uma dessas na cabeça dele. Lobô. Quem que vai quebrar uma caixa d'água com alicate de pressão? E quem adivinhou com o Renato chatão? Quem que vai quebrar uma caixa d'água três horas da manhã? É, isso mesmo, Renato. Três horas da manhã. Limpou, ficou limpinha. Qual que é o plano, Boca? Alumia aqui embaixo. Faz um favor. Caralho aí, rapaz. Alumia. Alumia. Ó o zóio. Vai. Vai. Achou um cano aí, Boca? Lá, ele. É lá na... Esse cano tá lá no banheiro, Boca. Mas tava cheio de água aí, tá? Tem que cair um monte. Imagina botar fogo ali nesse negócio. Eu acho que o certo é que ela vai sair daqui. Tem a feta aí, Boca. Não tem. Mas aí é o banheiro, não é? É o banheiro, Zé. Boca. Achou o martelo? Boca, Dani? Não, deixa de quebrar com a própria parte. Ah, não dá, hein? Mano, dá uma barretada. Não, daí quebra a pá, pronto. Capou a pista. Renan, aqui embaixo a caixa d'água fica muito grossa, tá ligado? É, que ela faz a curva. Mano, mas é isso aí mesmo. Não tem mais nada, não, mano. Não tem mais nada, não. Eu tenho medo de ficar sem iluminação. Iluminação, porque o ônibus morreu. Vamos embora. Vamos sair. Eu tô com medo dessa caixa d'água, ele não tá dentro. Mano, vamos sair e depois a gente vai destruir ela. Ah, vamos deixar aberta ela. Sim. Com a câmera. Cuidado, Renan. É, eu tô com medo dessa. Rapaz, você, amor de Deus. Segurança do trabalho. Tudo, hein? Os técnicos segurando o trabalho agora, é isso? Tá bom. Nossa, vai aparecer. Faz a escada, ó, boa. Nossa, tá aí ainda. Quem tá aí, faz a escada? Vamos aqui. Você? Vou deixar a escada aqui. Vou deixar a escada aí, rapaz. Nossa, eu sou oficial, rapaz. Não carrega a escada, não. Não é, Renan? É, é, velho. Eu tô ali, gente, pra ele. Não carrega a escada, não. Vai, vai lá buscar a escada lá. O vídeo é delíquido, mas eu souber de nada aqui. Vai lá buscar a escada lá. Olha o boto. Mas você preguiçou, a escada tá ali, cara. Só pegar ela. Olha pra ele, Renan. Não sei se são gente grande. Vai pro meio do grau passado, você vai ver, meu Deus. Vai que eu coloco fogo nessa pira aqui. Olha aqui, ó. Verdade, mano. Pega aí o outro. Essa aqui. Tá, cara. Você que achou? Você que achou? Você que achou? É, mano. É uma outra pista, velho. Você vai ver. Acharam isso aqui lá dentro. Eu e o Gu achamos, que nós subimos lá em cima. Aí, Renan. Nós subimos lá em cima e eu e o Gu achamos. Olha essa bota. Eu e o Gu. Veio a um, hein, bota. É, foi eu e o Gu. Foi o boquinha, cara. Eu segurei a escada, o Renan tem que segurar a escada. Ah, mas tá bom. Não vem ao cá agora, né? Não tem como que ela tá dentro da mala, caralho. Mas então agora você usou alguma coisa? É a pista, velho. Será que não tem nada escrito? Tudo que é da prova do crime, pô, ele escondeu lá. Será que não tem uma posada na cabeça dele? Então ela pode estar enterrada. Será? Se tiver nesse matagal, lascou. Vamos finalizar o vídeo antes que eu não... Vixe, vai ter que cavar o terreno inteiro aí. E aí? Tipo isso? Ah, não, velho. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma procura agora no meio do mato. Minuciosa, né? Minuciosa, eu acho que vai poder fazer. Vai poder, né? Começa a abrir vários buracos aí, mano. Vou pegar o detector de metal e passar aqui também. Não tem, vai ter detector. Não tem mais? Não. Não tem mais detector. Vai começar a cavar todo mundo aí. Amanhã vai começar o forrer. Vamos embora, vamos descansar que eu também tô morto. É isso aí, rapaziada. Somapá. Como assim? Vamos embora que uma... Vou pensar melhor nisso aqui. É, isso aí foi usado no crime, com certeza. Não vou cavar nada. Não sou topeira pra cavar e eu... Isso aí vai ser buraco. Vai cavar no sotopeira. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí do react que a gente fez aqui com vocês. Mas basicamente tava bastante gente ali, né? Tipo, nossa, nem vou falar os nomes porque vai que eu esqueça de alguém dali, né? Mas enfim, basicamente tava ali os caçadores de lenda quanto oficial e os Elite. E vocês viram ali que eles foram ali até na caixa d'água. Tentaram quebrar pra retirar a água que tava dentro pra ver se tinha mais alguma pista, alguma coisa assim. Encontraram apenas uma pá lá dentro, né? Nada demais também depois. E basicamente ficou nisso, né? Vamos ver se agora eles encontram mais alguma coisa aí nessa casa ao decorrer dos outros vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando, se você viu alguma coisa diferente durante o vídeo, ou se você tiver alguma sugestão, alguma coisa, ou até mesmo algum vídeo que você quer que eu reaja e traga aqui no canal pra vocês, é só você deixar seu comentário aqui embaixo, que é muito importante o seu comentário, além de ajudar, auxilia demais o canal, tá? Então, muito obrigado e até a próxima e tchau!